Salve Deus, sou o Buzz, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal, mais um vídeo aqui de Chimpsonzinhos. Vamos fazer uns testezinhos hoje com o Zero Absoluto no Chimps? Qual que é o objetivo, mano? Simplesmente usar o Zero Absoluto. O Zero Absoluto, ele é uma torre mais de suporte, então a gente vai conseguir aí, né, dar um suportezinho a mais, vai deixar os balões mais lentos, vai também, tipo, tem uma aura que deixa os balões mais lentos e a gente tem habilidade que deixa mais lento ainda. Só que ele tem um bonuzinho aqui nessa habilidade, mano, aumenta muito a velocidade de ataque de todos os macacos de gelo pela duração. Vamos fazer um combinho dele com o lança de gelo, mano, dois gelinhos aqui, ele dá 50% a mais de velocidade de ataque durante 10 segundos. É pouco, mas eu acredito que se a gente combar com uma vilinha no caminho de cima pra diminuir o tempo de recarga das habilidades, pode dar bom. Então, os dois, perfeitamente possível colocar num Chimps, então, eu acho que vai dar bom. Vou até no mapa intermediário, não vou procurar um mapa muito difícil, não, porque aí também vocês já estão pedindo demais aqui pro papai, né, velho? Vamos... Vim um mapa intermediário aqui, né, mano? Vim um mapa avançado, né, na próxima atualização. Os mapas intermediários geralmente são muito ruins, velho, tipo, pra usar esse tipo de torre, tá ligado? Vamos no partido aqui, eu sei que eu já fiz o partido recentemente, mas acredito que vocês não devem se importar com isso, né, mano? Só não esquece de deixar o like e o comentário, se você não é inscrito, se inscreve aí no canal pra tá acompanhando todos os vídeos. Lembrando que vai ter atualização na próxima semana aí, daqui... Talvez quando você esteja vendo esse vídeo, já atualizou e eu postei depois. Mas, enfim, é pra chegar na terça-feira aí, mano, por volta de terça-feira no dia 8 de outubro, né? É por aí. Vamos colocar isso daqui, não esquece também que você pode se tornar membro aqui do canal, valores a partir de 1,99, bem baratinho. Você ajuda demais o canal a se manter vivo. E também você pode usar o meu código caso você for comprar alguma coisa dentro do jogo também. Beleza? Vamos lá, então. Saudinho aqui, bem básico no comecinho. Vou colocar no x5 da velocidade aqui. Lembrando que esse x5 é somente com mod, tá? Infelizmente não tem essa velocidade dentro do jogo. x5, x10, x25 é somente com mod, beleza, mano? Se você quiser saber como instalar mod, lembrando que é somente pra computador, tem vídeo aqui no canal ensinando. Agora, aqui é um pouco arriscado a gente já colocar macaco de gelo. Porque vai atrapalhar ela aqui, mano. Ela não estoura balão de chumbo. Ou balão congelado. Mas deve dar bom, mano. Deve dar bom. Eu quero colocar ele com gelo permanente, tá? Apesar do caminho aqui de baixo... O caminho aqui de baixo, ele só aumenta o alcance e pode recongelar os blooms. Aqui em cima, ele estoura blooms de chumbo e camuflado. Então, já dá uma força aí, por exemplo, pra rodada 28. Então, congelamento melhorado aqui. Aumenta pouca velocidade de ataque dele. Aqui a gente já tem a habilidade dela, então... Ok. Em um determinado nível, ela vai estourar blooms de chumbo, né, mano? Então, tá de boa. Oh, blooms congelado. Que eu não sei qual que é exatamente. Mas ela vai estourar. Gelo permanente. Frio súbito. Acho que é bom aqui, não? Esse frio súbito? Talvez seja, mano. Habilidade aqui. Congelamento profundo. Aumenta a perfuração e congela uma camada extra. Aqui a gente deixa a habilidade. E aqui a gente já perdeu. Então, vamos ter que colocar outra coisa aqui. Vamos ver o que a gente vai colocar. Tá. Dá pra combar com isso daqui? Não dá, não? Não dá pra colocar um... Não, colinho tem que ser até o colo corrosivo. Esse daqui não dá. Isso daqui estoura blooms de gelo? Estoura blooms de gelo, mano. Só que eu não tenho grana pra isso. Só tenho grana pro macaco, pro atirador. Mas, o importante aqui é a gente pegar o último, né, mano? Então, mesmo que não estoura blooms congelados, acho que vai dar bom porque vai passar uma coisinha ou outra, ele vai dar bom. Perfeito, mano. Vamos aqui. A gente pode até mirar no mais forte, tirar essas camadas mais pesadas aqui desse balão. Aqui. Perfeito, mano. Funcionou como eu esperava, como eu queria. O vento... O vento ártico aqui eu acho caro. 3.025, mano. Mas... Mas dá pra esperar? Talvez não. 3.025 é muito dinheiro, mano. Já vamos ter que pensar lá na frente, mano. Lá na rodada 24... Lá na rodada 40. Porque eu não vou ter grana pra isso, tá ligado? Ok. Vou ficar esperto aqui também. Pô, aqui eu posso colocar munição recoberta? Talvez não? Porque estoura quatro camadas? Estoura blooms de gelo? Vamos colocar o primeiro aqui. Usar a habilidade da salda. Tá. Vamos testar outra coisa aqui. Aqui. E tiro estilhaçante. E aqui a gente pode voltar no primeiro, né? Porque tiro estilhaçante fica mais eficiente se colocado no primeiro. Beleza. Tá tranquilinho aqui por enquanto. Dá pra gente esperar um pouco mais de grana. Mano, nem na cidade de vocês tá fazendo muito calor. Aqui está bizarro, velho. De tanto que tá quente. Tô tomando água o tempo inteiro. Gravando então, mano. Pelo amor de Deus. Acho que eu tenho uma garrafa aqui de um litro. Sei lá. Eu devo ter tomado umas quatro dela hoje. Sem nenhum exagero, mano. Toda hora eu tô dando uma bicadinha aqui. Aí vocês já viram, né, mano? Vamos de vento ártico então. Aqui ele já começa a deixar lento. É um pouco... Um pouco paia, né? Vamos dizer assim. O alcance dele é bem baixinho. Mas depois com nevasca e o frio absoluto... Zero absoluto ali. Ai, frio absoluto é bom. E o zero absoluto ele fica de boa. Espinho de gelo, mano. Eu não consigo espinho de gelo mais. Tá muito perto. Vamos deixar aqui o máximo que eu conseguir. Pra gente ver o que que vai colocar na rodada 40, tá? Pra gente ver o que que vai dar dano na rodada 40 aqui. Por quê? Porque o espinho de gelo é o que dá dano em Moab. Tá? O que dá bastante dano em Moab. Então, antes disso, o canhão criogênico ele não acerta Moab. É um probleminha pra gente. Então a gente não pode colocar ele assim logo de cara. Eu preciso muito que isso aqui estoura o balão congelado. No próximo nível, inclusive. Graças a Deus, né? Finalmente. Agora vai ficar bem mais de boa, ó. Quando ele congelar... Ela vai conseguir estourar. Inclusive ela dá mais dano em bloons congelados, né, mano? Aí a causa dano extra. Se estiverem atordoados, ele pode estourar bloons congelados. Eu não sei se congelado conta como atordoado. Eu acho que não. Mas... Sei lá, né? Vai que conta. Pô, na real que aqui eu consigo colocar, não? O gelinho. Acho que eu consigo colocar aqui. Ok. Calma aí. Vamos colocar ele aqui, ó. Beleza. E aqui a gente pode atacar mais rápido. E aqui... Se move lentamente. Eu vou colocar aqui congelamento profundo, mano. Pra gente atacar um pouco mais rápido. Aí aqui eu acho que a gente tem dano suficiente pra essa rodada, não? Aqui, ó. Posso até usar essa habilidade. Perfeito, mano. Usar a habilidade da salda pra... Com eles congelados, então... Zero defeitos, mano. Vamos de nevasca. Beleza? Nevasquinhas. E desacelera bloons classe moab. A gente tem aqui a habilidade. Congela todo mundo na tela. Dura bem pouquinho. Mais ok. Aqui agora a gente pode ou esperar pelo zero absoluto. Ou esperar pelo lance de gelo. O mais correto aqui é o lance de gelo. Porque é ele que vai dar dano, né, mano? Então, acredito que eu vou esperar esses... Trinta e dois mil e quatrocentos aqui pro lance de gelo. E a gente vai vendo o que que faz aqui depois. Aí a gente pensa aí em colocar o zero obsoletos. E eu vou colocar a vila também, tá, mano? Obviamente eu vou colocar a vilinha que eu falei pra vocês. Dá mais perfuração, mais alcance, mais velocidade de ataque. E ainda diminui o tempo de recarga das habilidades macacos primários. Que é o caso do macaco de gelo aqui no caminho do meio. Talvez aqui na rodada 52 tenhamos um probleminha, mano. Agora o que que eu vou fazer? Pô, zero absoluto aqui é loucura, eu acho, tá? Vamos usar aqui a habilidade... Essa habilidade pra diminuir a velocidade dele. Isso daqui tá sendo um problema, mano. Eu acho que tá sendo um probleminha pra mim isso daqui. Vamos tirar esse bagulho que de qualquer forma eu iria tirar. Que aí eu consigo usar... Eu consigo acertar ele do outro lado, né, mano? Vou usar a habilidade aqui pra dar a lentidão. Ok. Vamos fazer o seguinte, então. Tira isso daqui. Vamos de mais velocidade de ataque aqui pra eles. Monitoria... Não, monitoria primária não. Porque só dá mais alcance. E tempo de recarga nas habilidades. Então, tempo de recarga nas habilidades, por enquanto, a gente não precisa. Aqui. Nice. Perfeito, mano. Aquela velocidadezinha de ataque extra que a vila dá. 33%. É sempre muito forte. Agora eu acho que dá pra esperar pelo lance de gelo. Não sei. Como é que fala? O espinho de gelo, ele não tem um poder de soro muito grande. Então, às vezes pode ser complicado pra ele, tá ligado? A salda agora tem um sangramento, beleza? Salda desliza pela pista devastando, beleza? Ela tá quase nível 10. Que é uma habilidadezinha a mais pra gente usar. E eu preciso de mais 10 mil de dinheiros aqui, mano. Beleza. Mas, por enquanto, eu não preciso me preocupar em colocar o caminho do meio aqui, não. Eu vou precisar mais lá pra frente, claro. Mas, por enquanto, aqui, eu não preciso me preocupar com isso. Vamos lá. 25 mil. 26 mil. Está muito perto aqui. Mas, obviamente, a gente tem o BFB. Antes, no meio do caminho, mano. Deixa eu usar a habilidade aqui. Caramba, conseguimos pegar esse BFB? Maravilha, cara. Vamos spamar aqui. Vou usar a habilidade aqui. Calma aí. Acho que se eu usar a habilidade aqui certinho, dá bom, mano. Vamos pegar aqui. Usar essa habilidade. Usar essa outra. E aqui a gente usa a habilidade da salda. E tá bom, mano. Beleza. Agora sim eu vou spamar a lança de grilo aqui. Agora sim a gente tá com dano. Vou voltar até pro x5 aqui. Tô de boa, mano. Tô tranquilo. Vamos de zero absoluto agora. Agora vai dar bom o zero absoluto aqui, tá? Nossa, mano. Ele dá uma lagadinha legal na 63 aqui. No caso, não o zero absoluto, tá? É o lance de gelo que dá essa lagadinha. Olha isso. É. Que é muito balão, né, mano? Que ele tá congelando. Esses espinhos dão dano quando um balão encosta no outro. Então, é meio doideira. Como eu disse pra vocês, zero absoluto é bem tranquilo de colocar. 20.735. É uma grana super de boa da gente conseguir conseguir no chimps. Então, essas rodadas aqui a gente ganha bastante grana. Aqui eu posso usar a habilidade. E ele fica brabão. Obviamente ele não fica brabão de velocidade de ataque, mas ele tem muito mais tempo pra poder bater, né? Os balões ficam bem mais lentos. E é isso, mano. Zero absoluto daqui a pouco a gente consegue. Beleza. Tamo quase com a grana aqui. Mas essa rodada aqui no Asimals... Eu quero até ver, mano. Acho que vai ser principalmente contra a rodada 80. Olha aqui o tamanho que fica, mano. A aura dele. Principalmente com a rodada 80. Posso até combinar, talvez, com... Colocar uma fragilização aqui também, né, mano? Vou colocar uma fragilizaçãozinha bem aqui. Não fragilização total, né? Fragilização superior, aliás. Mas só fragilização mesmo. Com congelamento aqui, bonitinho. Eu acho que vai dar bom, hein, mano? Eu acho que dá bom isso daqui. Aqui, ó. Se a gente usa habilidade... Ele fica atacando 50% mais rápido. Bem bacana, mano. Bem bacana. Vamos ver... Nossa, isso daqui vai lagar, não? Ah, não. Tá de boa. Lagou menos do que eu esperava. 76... Ah, 78 eu acho que vai lagar, mano. Porque vem muito balão também. Muita cerâmica. Aqui, ó. Eu posso colocar fragilizaciones. Beleza. Então, já faz dar mais dano. Então, a gente vai aumentar a velocidade de ataque. O fragilização aqui vai fazer dar mais dano. Vai fazer os balões levarem mais dano. E... E é isso, mano. Agora eu vou colocar o... O scanner radar aqui já. Porque, né, vai que vem uns... Uns camufladinhos chatos aí. E a gente já parte pro monitoria primária pra diminuir o tempo de recarga da habilidade também do zero absoluto. Eu quero até ver como é que é, mano, essa questão do... Do zero absoluto aqui, do tempo de recarga. Porque... Acho que vai ficar bem bacana, mano. Porque o tempo de recarga dele já é rápido, tá ligado? Já é um tempo de recarga bem curto. Com monitoria primária, então... É, fica bem legal, mano. A gente pode usar aqui, ó. E daqui a pouco a gente já pode usar de novo. Bem fortinho. Curti. Se eu colocar a experiência primária, diminui ainda mais. Só que aí até a vila começa a atacar. É nosso objetivo? Talvez. Talvez não. Mas é isso. Rodada 79. É como eu disse pra vocês. Eu quero usar... Quero testar esse 50% a mais de velocidade de ataque no... No BF... No ZMG, mano. Posso colocar até aqui, assim, ó. Vamos colocar um buffzinho pra ele, mano. De boa. Pra ele ficar tranquilão. Atacar mais rápido. Ter mais alcance. Mais perfuração. Quando ele começar a atacar, eu... A gente vai usar a habilidade, ó. Ó. Pá, pá, pá. Ó. Observa a velocidade de ataque. Quando a gente usa, ó. Muita velocidade de ataque, mano. Eu deveria ter usado quando... Quando tivesse aplicado a fragilização, né. Mas aqui a gente já pode usar de novo. Então... Porque volta rápido... Volta muito. E aí, tipo, ele dá lentidão, né. Enquanto isso. Então, é bem forte. Pô. Se eu conseguir colocar um outro... É... Isso daqui... Fica melhor ainda, não? Que eu acho que eu consigo colocar. Porque aí, tipo... Eles aqui no meio vão sofrer lentidão. E a gente vai conseguir dar dano nele. Compreenderam? Além até de... De ajudar a salda a pegar nível um pouquinho mais rápido, mano. Acho que vai ficar bacana. E a gente consegue essa grana. 33 mil aqui. A gente consegue. A gente ainda tá na rodada 82. Vou colocar no vezes 3 aqui. Aqui a gente pode usar a habilidade. Pra poder estourar eles o mais rápido possível. E tá bem... Bem... Bem legal, mano. Gostei. Eu não tinha reparado que o Zero Absolute dava 50% a mais de velocidade de ataque. Tipo, nunca parei pra ler, assim... E ver exatamente o que que acontece. Mas é bem interessante quando combado aqui com lança de gelo. E dá pra combar ele com lança de gelo. Porque são... São torres baratas. A gente pode usar aqui pra destruir e dizimar. Aqui, ó. A gente já tá com 20 mil. São 33 mil. Em 3 rodadas. Ó. Aqui vou usar a habilidade. E a gente já tem a habilidade de novo, mano. Aqui a gente já tem a habilidade de novo. Bizarro. Muito forte. Na moralzinha. E vamos de energizador, que vai ficar mais forte ainda. Porque vai diminuir ainda mais esse tempo de recarga da habilidade. Que eu quero até ver, ó. A gente pode spamar isso daqui, mano. A gente consegue spamar esse bagulho aqui com o energizador, né? Vai ficar brabo. Além, é claro, igual eu falei pra vocês. Vai dar dano aqui, ó. Quando ele começar a aplicar fragilização, ó. A gente já usa. Brabo. Igual eu falei pra vocês, vai dar dano aqui por segundo, né? Nessa aura dele aqui. Bom também. Ó, tudo certo. A gente já vai conseguir colocar daqui a pouco. Não tô nem usando a habilidade do Zero Absoluto. Porque realmente não precisa. A salda, ela está nível 15. Nossa, o que ele faz com os DDTs também é covardia, né, mano? O que o gelinho faz com DDTs é covardia. Vamos lá. Energizador. Aqui a gente usa a habilidade, ó. Spama, mano. Dá pra gente spamar isso daqui. Sem medo de ser feliz. Ó, spama. Spama de novo. E tá tudo certo. Falta da 98, eu quero até ver. Isso daqui vai ficar bem bacana, talvez, hein? Aí eu acho que fragiliza... A gente poderia ter colocado fragilização superior, inclusive, né? Acho que seria até melhor do que isso daqui. Mas ok. Ainda assim vai ser útil, tá? Tá nível 16. Olha isso aqui, mano. Ó, forte esse bagulho, hein? Dá pra aplicar em mapas mais difíceis, tá, mano? Se eu organizar direitinho o zero absoluto, dá pra você aplicar ele tranquilamente em mapas mais difíceis. Porque esse daqui é um intermediário quase iniciante, né? Com requintes de iniciante. Então, é mais tranquilinho. Mais velocidade de ataque aqui. Realmente dá pra gente spamar o agulho, velho. Doideira, tá, filho? Doideira demais. Ó, vai vir... Olha que os DDTs, mano. Não são nada. A gente usa habilidade aqui, ó. Pra dar mais 50% de velocidade de Attackersons. E voilá. Acabou a rodada 95, mano. E demora, né? Pra poder estourar esses balõezinhos aqui. Rodada 96. Tem alguns fortificados também. O que ele demora um pouco pra estourar. Igual aconteceu nessa última rodada. Acabou de acontecer. Vou usar a habilidade aqui pra ele ter mais velocidade de ataque. Acabou. Vou usar de novo a velocidade de ataque dele. Enquanto eu dou lentidão nos balões. Nos moabs. O que é muito forte. Você poder dar lentidão em Moab no Chimps é muito roubado, tá? Na moralzinha. Dar lentidão neles, paralisar eles de alguma forma é muito forte. Por que que não tá aplicando, mano? Parece que ele não tá querendo atacar. Sei lá. Tá com preguiça de trabalhar, meu querido Fragilizacionas. Faz isso não, mano. Ó, Fragilização Superior. Brabo, hein, mano? Coloquei os três Tier 5 aqui. O combo supremo de... De gelinhos. Aqui a gente usa habilidade, ó. Aqui, ele não tá aplicando, ó. Tipo, teoricamente tá no alcance, não? Teoricamente aqui, pelo menos, ele... Era pra ele tá no alcance. Mas se é de boa, ele vai começar a aplicar agora, ó. Por que que ele não tá aplicando, mano? Eu tô... Ele tá bugado? Ou é porque tá com outro gelo e ele não ataca quando tá com outro gelo? Não sei. Pode ser uma opção também. Eu sinceramente não sei se tem esse tipo de... De... De interação, tá? Interações. Tipo como funciona com cola. Meio que um anula o outro. Não sei, mano. Ataque nível, nível 17. Ataques são rápidos como um borrão. Nível 18. Vamos usar a velocidade de ataque aqui. Dá a velocidade de ataque pra todos meus gelinhos. Não faz muito sentido a partir do momento que ele dá mais velocidade de ataque pros gelos. Então, tem que ser... Não pode um anular o outro, não, mano. Beleza, mano. Beleza, mano. Aqui. Não chegou nem no nível 20, mano. Mesmo com isso daqui. Ó, vamos usar a habilidade. Só pra gente ter a velocidade de ataque extra. Beleza. Velocidade de ataque. Habilidade da salda. Velocidade de ataque. E a gente vai perder isso daqui. Mais velocidade de ataque. Tá. Quando ele começar a bater, eu já vou usar. E eu nem vou adiantar esse nível aqui da salda. Talvez eu coloque uma outra coesita aqui. Uma outra coesita, mas... Aqui. Tá. Aqui assim não é bom, mano. Porque ele vai tirar um pouco do brilho aqui dele, né? Ele vai acabar bufando o outro. Ó, uma coisa aqui. Um caça. É bom o missão de Moab? A gente pode colocar isso daqui também, né? Vamos aproveitar do buffzinho, ó. Do caminho do meio da vila. A gente pode colocar... Um desses aqui, assim. A gente pode colocar dois, inclusive, ó. Dois assassinos de Moab, pô. Tá de boa isso daqui. A gente tem grana suficiente. Mais usabilidade aqui. Ele começou a atacar, a gente usa. Usa habilidade de novo. Usa o gelo. Beleza. Usa o gelo. As duas habilidades agora do assassino de Moabersons. E tá lá, mano. Beleza, mano. Mais velocidade de ataque. E passa a espada aqui da salda pra poder finalizar. E olha o que eu ganho, mano. Pô, o jogo entende, né? Macaco de gelo, 0, 3, 0. Exatamente o caminho que eu trouxe aqui como principal astro. Então é isso, guys. Conseguimos colocar ali fragilização superior. Zero absoluto. E o lance de gelo. Eu não sei se um anula o outro, tá? É igual eu falei pra vocês. Se ele dá mais velocidade de ataque pra todos os outros macacos de gelo. Não faz sentido, pelo menos na minha cabeça. A gente ter isso daí de um anular o outro. Mas me pareceu estranho que certas horas o fragilização superior não atacava. Mas é isso, guys. Deixem nos comentários o que vocês acharam. Vocês usam o 0 absoluto? 0 absoluto é muito bom, mano. Usa aí. Porque não necessariamente com o escombo de gelo. Mas pode usar pra dar lentida nos balanços. Porque adianta muito, mano. Resolve muito. E pode te ajudar em chimps. Não esquece de deixar o seu like e o seu comentário. Se inscrever se não for inscrito. Considerar se tornar membro. E também usar o meu código. Valeu. Até amanhã. E fui. Legenda Adriana Zanotto